E aí galera do canal, ainda que você tem uma caverna de canô, aí galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo, gente como o peixe está escasso, hoje a gente vai na aventura aí do caranguejo, eita, pegou o leite, como pegou? Peguei, caranguejo no leite de coco, caranguejo no leite de coco, mas para isso tem que capturar pelo menos, sei o que, somos quatro, tem que pegar aí uns vinte, para dar menos cinco para cada, porque hoje a gente está com fome, bora lá. Olha aí gente, aqui é uma área nova, a gente ainda não tinha vindo para cá, tem muito buraco de caranguejo, vocês podem ver, tem bastante, só tem que saber se eles estão grandes. Vou tirar a peça de um clipe, olha aqui, vou mostrar para vocês aí direto aí, sem corte, como é que se tira caranguejo. A gente tem muita raiz, logo no começo, tem que desviar das raízes, porque não é fácil. Eita, o bicho está fundo, viu? Trisquei nele, mas ele começa, começa a ir muito rápido, mas tem que correr, mas vou tirar ele. Eita, está quase me mordendo, olha. Está fundo, estou de mal jeito, estou de mal jeito, estou de mal jeito, estou de mal jeito. A raiz entrou no meu filho. Tem que se virar, viu, para tirar. Ah, esse aqui está bem fundo. Ah, vai aí gente. O primeiro. Olha, a parte dele é muito pequenininha. Vou limpar ele aqui, que negócio foi. É fruto. Olha aí. Vocês podem ver, olha, caranguejo bruto, grande. Gente, na hora que eu me abaixei, Estão essas raizinhas aqui, Estou sentindo o meu filho. Peguei um susto. Falei o primeiro. Olha, o negócio está bom. Está um buraco, vai ver, grande mesmo. A temperatura toca maior. A temperatura é um pouquinho. Vamos lá. É... Vamos lá. Olha aí gente, um minutinho que ele foi filmar o Patrick, peguei três. Aí Raul, aí. Essa aqui tá boa e bonita. Tem um meio aqui. Gente, é muita raiz, por isso que é a dificuldade muito grande. A Zena é nem o caranguejo tá fundo. É porque eu preciso enfiar o braço, porque essas raízes elas cortam mesmo. Mesmo eu tomo com camisa comprida, mas ela não vai. Quando eu enfio a mão ela faz isso. Ela arrasta essas raízes. Não sinto agora, mas depois. Porque eu vou me banhar uma queimação doida. Tá aqui. Aqui é muito malabarismo, viu? Deixa eu dar uma toca de caranguejo. Acatopei nele, mas é muita raiz. Vou dar um jeito aqui. Deu uma porra de um molecado. Eita aí, galera. Ai, não é dos maiores. Vamos ver essa presa aí, ó. Isso cansa, viu? Tô exausto e com fome aí, ó. Aqui, gente. Aqui acho que tem um grande. Isso aqui é uma toca mesmo imensa. Mas que tá de fecho, tá. Eita. Quase me mordendo. Pior que quando tá assim é difícil. Viu que ele tá com a presa pra cima. Certo é segurar certinho no casco dele. Pra não ter o risco, porque... A ave maria. Mas vê, aqui é o... Achei que ele vim de cima. Isso aí é grandão, né? Aí. Bora. Só começando. Raul. Já tá no negócio Pra encontrar buraco aranguejo grande Tá meio difícil Você encontra buraco pequeno Esse aqui é maior Aqui gente, esse aqui Tem um branquinho Esse aqui tá fundo É, deu um jeito nervo do meu pescoço Mas isso que vai sair Isso aí, é legal Olha gente, vocês podem ver Estamos no meio do manguezal Faltando o buraco de caranguejo Tem caranguejo grande e caranguejo pequeno Os grandes estão na estoca maior Aqui vocês podem ver Se tiver coragem de tirar Você não gasta um centavo Pra comer um caranguejo bom e fresco É não, Raul? É, e aí Esse bem aqui, essa toca bem aqui Que tá com esse aratu Acho que tá gelo daí E vou te ver se tem um grão nele Errou Passa pra cá O negócio aqui é meio Meio difícil Tem que caçar pra onde ela vai primeiro Com a mão devagarzinho O negócio é muita raiz Vocês podem ver que é muita raiz Um tanto de raiz demais Quase O cara não tem experiência E não ficou corajoso O cara não pega não Mas esse aqui tá raro Topei nele já Tá com a presa pra cima A gente quase mordendo E tá tudo arrumado Esse aqui tá brabo Mas olha Olha aí É, agora Esse daí Viu? O cara ser corajoso O cara pega, é certo Deixa eu ver se não tem outro Porque ele tá muito raro Não Que às vezes fica de dois Aí, Raul Dentro tem outro, gente Na verdade tem mais três É bom, quando a gente encontra Essa escorta grande Porque os carangueis São grandes Mas que tá mais difícil Faz muito medo da raiz Aqui, Raul Agora sim Esse daí também Esse é o carangueis gaú Um minutinho Um minutinho que o Igor Vai fazer cena ali Onde o Patrick Eu encho minhas mãos Com quase dez carangueis E aí, Raul Raul, não fica perto do Patrick não Porque ali é só aratum pequenininho Pede-me Se quiser ver carangueis de verdade Aqui, ó Joga lá de fora Ou dentro da panela Olha aí Joga lama assim em cima Resolve pra parada Joga lama em cima Olha, gente Aqui Do lado daqui já tem Que é os buracos maiores O ruim, gente É porque a mão da gente Ela raspa Eu tô todo cortado já Dói bastante Dói bastante Tô feio com esse aqui O bicho tá brabo Quase me mordendo Eu tô com a esquerda aqui Aí Tamanho bruto Tem mais Aí, Raul Aí, Raul Aí, gente Ficando que ele me mordeu Eita, tá apertando Pode ver Ai, 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 ai A pesa dele soltou E mesmo assim Ele me mordeu, gente Deve ter dois aqui Porque eu tava com um na mão Aí peguei a mordida Do outro lado Aí, ó Foi dois mesmo Aí, ó Pequenininho saindo Esse pequenininho aqui Que me mordeu, gente Se não tô com ali Tamanho desse bruto Nossa, que tá bom demais Já, já Ainda vai ter o suficiente Pra meter um, dois Cozinhos Ponte aqui Deve ser um gigante Pode sair, pode sair Aí, gente Pegam bastante caranguejo Traz aí, Raul Olha aí Até eu bater Só caranguejo grande, gente Ó Agora nós vamos Acho que vai dar umas duas paneladas, né Só pra um na água e no sal Outro com um Com leite de coco Vamos embora Vamos lá Olha lá Vamos lá Ver esse rato Não, né Vamos lá 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 Semana passada Ó, gente Limão Tomate, limão Tomate, cebola O leite de coco Aqui, gente Agora Vamos lá 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 Trai uma caranguejada Não é não, Raul? Gente, quero mostrar um pouco para vocês O cinegrafista, ele sempre foi o primeiro do que nós Porque ele tá malhando É malhando é malhando? Malhando 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 é setainha, é? O cinegrafista, ele tá malhando pra ficar monstrão Aí ele traz a comida dele de casa, ó Trouxe o frango, a salada, o feijão A gente, como a gente não tá fazendo essa dieta A gente é forte por natureza Aí você vê a caranguejada Por isso em alguns vídeos ele não aparece comendo Porque ele sempre conta o primeiro que nós E ele traz a dieta dele Aquela do aratum, caranguejo, siri Ele não aparece por causa disso aqui, ó E ele não dá nem um pouco pra nós Esse sobrar aí, Igor, se não quiser mais Não é não, Raul? É Boa ficar olhando ele, Raul, comendo Eu tô olhando primeiro Caranguejada quase no ponto, Igor Ele não sabe o que é coisa boa Olha aqui, chega mais perto, chega mais perto aí Olha aí Quase na hora no leite de coco, né? Agora ele tem que ficar bem cozido Pra carne se soltar das pernas Porque às vezes quando fica mal cozido Você pode sugar o que for Mas a carnezinha não vai se soltar das canelas deles Então vamos esperar mais um pouco Não, Raul? É Ó, gente, tô tentando virar Virar o caranguejo aqui Quase na hora, viu? Hoje pegamos bastante caranguejo, gente Tô levando até pra casa Pra me dizer que é mentira, ó Aqui tem duas cambadas de caranguejo Sairia pra mim por 40 reais Mas como eu sou o cara e tirei Quase que de graça Um pouquinho de couro no meu braço Ele se corta muito Eu vou mostrar tudo Pra não desencorajar as pessoas a tirar caranguejo Dá nem de ver Bem aqui, opa, não tá vendo? Tem uma estaio aí Ah, agora eu vi Olha aí A gente se corta muito Às vezes não aparece Tipo uma arranhada, um vermelhidão Mas dói muito Olha aqui, ó Às vezes que tá Nossa, já tá ciclatizado Não foi hoje, não? Hum, não Mais tarde, quando pegar água A gente em casa Ali em casa Você vai ver o que é O que é ardência no braço E todos passam por isso Você vê o caranguejo na mesa de vocês O tirador sofre É bem difícil Tirando a parte de estar dentro d'água Na lama todo o tempo Passar três dias Acampando em cima de um barco Aqui a tirama aqui perto Mas Os caranguejos que chegam aí na mesa dos restaurantes Eles vão Eles são tirados longe As pessoas fazem a mercearia Levem bastante comida Pra passar três, quatro, cinco dias É bem difícil É bem difícil a vida do caranguejido Olha aí Aqui gente Primeiramente A gente fazia aquele pirão Vou botar muita farinha não A gente fazia aquele pirão primeiro A farinha é muito caroçuda Vai demorar um pouquinho em chá Mas tá bom Vou botar aquele caranguejo Uma coisa linda, delícia Tá só dois É, Raul, pode comer A farinha aí Olha aí Olha gente Olha o ponto que tá carnudo Tá um pouco quente Fazia até quando comer caranguejo Olha como ele tá bem cozido Olha como tá aí a carne dele Sai com facilidade Olha a carne acrícita Olha a carne Hum, muito bom. Aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por ter ficado até o final. Foi muito bom a caranguejada. O que sobrou da caranguejada? Só cascos. Agora a gente vai descansar um pouco. O Raul aí, ó. Tá todo mundo já no cochilo. Gente, quero mandar um abraço pro Pará, né? Pra galera aí do Pará. Pra galera aí do Brasil inteiro. E muito obrigado por ter ficado até o final. Amanhã tem vídeo novamente. A gente vai ver se a gente faz esse acampamento essa semana. Valeu. Um abraço.